beleza pessoal do youtube a jcc vem aqui hoje mostrar pra você demonstrar esse bloco cruzamento em t né já atenção daqui com encaixe ele é um bloco cruzamento em t cabendo ferragem projetada 3 oitavo 516 isso é de acordo com a construção ele é 14 centímetros largou o bloco 14 centímetros largou o bloco esse bloco que 36 de comprimento isso aqui é o cruzamento em t para você vir com as paredes de nove amarrar dentro dele aqui ó entrar dentro dele que é o kit completo apelido especial dos clientes aqui é o bloco h esse aqui é um bloco h conhecido como bloco h ele é 27 cabendo ferragem 516 3 oitavo ferragem projetada com amarrações para bloco de novo duas cabeças com amarrações para o bloco de novo esse aqui é o bloco esse aqui é o bloco de canto bloco de canto que é o cruzamento de canto fazer um canto da parede do mesmo seguindo as mesmas proporções isso aqui é o kit completo bloco h bloco de canto e bloco cruzamento de t vamos fazer o teste dela aqui agora quem gostar dos nossos vídeos por favor se inscreve no canal compartilhe com amigos é aqui está nossas redes sociais a jcc janeuço construções e criações bonitinho mal de ceará que dá o nosso contato é para negociações beleza vamos fazer o processo dela aqui agora normal batendo a massa para fazer esse bloco aqui tem que ser o bloco quanto mais resistente melhor né uma forma um tanto não tão pequena um bloco bom e enche por completo padrão normal se não for na mesa vibratória batendo na mesa vibratória vai contactando já né normal aqui ó devagarzinho também as formas que são novidades geralmente nós gosta de testar é muito leve um foguinho leve pega uma massa um pouco húmida não pode ser tanto grossa massa massa que tem que ser mais quatro por uma e com a massa boa depende do material a ser usado né legal a base apoiada o impacto tá bem aqui ó a massa não pode ser tanto seca porque tem esse detalhe né na que tá puxado que vai ter que puxar pode ser tanto seca massa ou seja tem todo mundo da consistência ó compressão aqui ó a resta bem aqui ó uma construção leva muito bloco esse é preciso fazer uma obra algum serviço fazendo de boa devagar ó posso ver se você encosta desse lado aqui vira ou aqui vira eu acho que assim fica melhor que ele fica dá uma retidez mas mas melhor no bloco né é geralmente dá umas pancadazinha aqui ó você com uma tela um pedaço de caibo esse cantoneiro aqui ó justamente já para ajudar a dilatar dá um efeito em gangorra aqui ó descola o bloco saca ele ele aí ó ver os detalhes dele aí pegar a tampa de apoio segredo também tentar e com certeza aí que vai apanhar um pouquinho para fabricar ele os cantinhos dá um trabalho descolar um pouco mas isso aí acabou o fabricante ele vai pegando a base né ó descola aqui ó tá descolado o cheiro e só vizinho puxar descolar e o detalhe do bloco aí quantidade de detalhes que ele tem é como diz pegar bem as bases da massa basta um pouco mola aqui a minha massinha não vai aceito ainda a qualidade do bloco aí aí tá o bloco cruzamento h gostou dos nossos vídeos compartilhe com amigos é para alguém alcançar mais inscritos gostou do vídeo compartilhe com amigos compartilhe com amigos aí beleza o ontem nunca mais mais um momento é esse amanhã só pertencer a deus até o próximo vídeo